Vamos agora para o nosso último trecho, acho que vai caber o nosso último trecho de Averrois, acho que vai caber todo o conteúdo que nós temos que apresentar nesse nosso último trecho sobre Averrois. Então, vamos lá, eu coloquei essas ilustrações aqui sobre a cadeira, mas na verdade eu já meio que antecipei o assunto, no sentido de que eu coloquei a cadeira aqui só para fazer aquele processo de exemplificação. Então, nós temos em comum a gente identificar o que são as coisas, uma cadeira, um ventilador, um outro ser humano, um cachorro, uma vaca, um ventilador. Então, a questão é essa, como é que eu, você e todo mundo conseguimos olhar para esse objeto que está aí na tela e falar que isso é uma cadeira? Como é que nós conseguimos olhar para esses outros objetos aqui, que são, agora eu tenho que desaparecer, que são completamente diferentes e ao mesmo tempo saber que existe uma semelhança entre eles. Aqui tem quatro pernas e dois apoios para o braço, aqui tem quatro rodas, mas a gente chama isso aqui de cadeira também. Aqui é o que menos parece com uma cadeira, mas tem aqui, é o que menos parece com uma cadeira, mas é uma cadeira, não tem pernas, não tem as quatro pernas. Aqui nós temos duas cadeiras de praia com estruturas que emendam o apoio com as pernas. Percebem? São coisas diferentes, mas fazem parte de uma mesma família, ou elas compartilham uma essência, ou existe uma ideia separada delas lá no hiperurânio platônico. Então, o que faz com que nós consigamos recolher, unir, coligir, juntar, reunir, essas coisas que são, ao mesmo tempo, diferentes e também parecidas, e atribuir o mesmo nome para elas. Então, esse é o problema dos universais, e esse é o problema que dá... E é esse o problema que enseja essa solução da unicidade do intelecto para a Veróis. Bom, então, vamos apresentar a etimologia aqui do intelecto para a gente, que é a expressão latina, que foi a tradução... Deixa eu aparecer aqui, deixa eu voltar... Que é a tradução da expressão nus poeticós, em grego. Então, nus poeticós, aqui no nosso alfabeto, nus poeticós. E o intelecto possível é o nus pateticós. Por que nus pateticós? Porque o patê, paté aqui, vem de patos, de afecção, de afeto. Então, aqui é a afecção, é o nus que é afetado pelo poeticós. Vamos traduzir aqui de uma forma muito, muito, muito indevida. Então, o nus poeticós é o nus fazedor, aquele que age. Então, por isso que é agente, aquele que agencia, aquele que pratica a ação. Então, é o nus poeticós. O nus pateticós é aquele que sofre a reação. Por isso que uma tradução boa do intelecto possível seria o intelecto paciente. Fornecesse para o intelecto possível ou paciente as formas inteligíveis. Só que, dentro dessa doutrina da unicidade do intelecto, esse intelecto possível, ele não é mais uma função do intelecto dos indivíduos. Ele é algo separado dos indivíduos. É esse que é o problema aqui para Averroes. Então, existe um outro intelecto que é separado dos indivíduos. O intelecto agente, por si, ele já é divino, já é separado mesmo. Agora, Averroes teria impostaseado. Isso não é algo que soa aristotélico. É mais uma impostase, mais uma entidade fora do indivíduo e compartilhado com todos para justificar a nossa capacidade de conhecer. Então, é uma teoria que fica mais complicada, fica menos aristotélica, um tanto quanto bizarra. Então, pode a gente aprofundar um pouquinho mais? Vamos aqui entender como que Aristóteles apresenta para nós o aspecto racional da alma. Então, nós já sabemos lá do nosso curso de História de Cusofia Antiga que Aristóteles faz uma divisão da alma em três funções. Alma vegetativa, alma sensitiva e alma racional. Ou alma intelectiva ou alma especulativa. Podemos aí ter três nomes para essa última função da alma. Então, vamos usar aqui a alma racional. Está claro? Então, vamos ficar com essa nomenclatura. Alma vegetativa, alma sensitiva e alma racional. Ok? Pois bem. Então, Aristóteles afirma no seu escrito Degenerazione animale, ou seja, da geração dos animais, que o intelecto advém ao ser humano de fora. Então, isso aqui é importante que nós saibamos. Aristóteles tem o seu livro sobre a história dos animais, depois ele tem um outro livro chamado Das partes dos animais, e nesse livro Das partes dos animais ele fala assim, olha, aqui eu não vou explicar as partes reprodutivas, as partes sexuais. A questão das partes sexuais eu vou tratar num outro livro, que vai ser o livro da geração dos animais, que é esse aqui, que nós estamos indicando aqui, da geração dos animais. Sobre a geração dos animais, sobre a reprodução dos animais. Então, nesse texto aqui, nesse texto aqui, Aristóteles vai afirmar que a parte intelectiva vem de fora. Agora, agora eu me esqueci de fazer algo, deixa eu ver se eu vou conseguir encontrar aqui o texto. Eu tinha deixado preparado? Não deixei preparado. Vou ver enquanto carrega ali, se ele aparece. O texto de Aristóteles, em grego e em francês. Eu não achei o texto em português, vou mostrar para vocês. Então, Aristóteles fala assim, que a parte vegetativa do ser humano, que seria a parte responsável pela nutrição, e, sobretudo, pela nutrição, pelo crescimento, que essa parte vegetativa do ser humano advém da mulher. Depois, a parte sensitiva do homem, que seria a capacidade de reprodução, a capacidade de conhecer as coisas, isso viria do homem. E a parte racional vem de fora. Então, como Aristóteles não consegue ter uma explicação, não consegue entender, de fato, como se dá esse... Deixa eu ver se eu achei aqui... Como Aristóteles não consegue, de fato, ter uma explicação biológica para o aspecto racional do ser humano, o que ele faz? A solução dele é divinizar, ele vai falar, olha, isso aqui vem de fora. Me dê aqui 30 segundos para ver se eu localizo aqui o texto. Textos recentes. E eu vou... Enquanto eu abro aqui de novo, estou tentando abrir de novo, porque o meu computador deu uma telona azul. antes de eu começar essa gravação. E aí, tudo que eu tinha aberto, ele... Ele fechou. Ah, já sei onde está. Estou procurando um lugar errado. Então, o que acontece? Nesse texto aqui, olha só, nesse link aqui embaixo, http.org.1014393, vocês têm a indicação de um texto de um professor alemão, Jakob Hans-Josef Schneider, que é esse professor, que é esse professor da Universidade Federal de Uberlândia. Então, se vocês procurarem esse texto, Teorias do Intelecto na Idade Média Latina, sobre o Deânima III, capítulo 5, de Aristóteles, o Leama de Aristóteles e a sua tradição medieval, se vocês procurarem, vocês vão encontrar na internet facinhos, sem problema algum, direitos autorais... O que aconteceu com ele? Sem problema algum de direitos autorais, e esse texto está muito bom. e ele aprofunda bastante o tema da questão da unidade do intelecto, da unicidade do intelecto, nesses autores todos que nós estamos tratando aqui. No Alquinde, no Alfarrabe, na Vicena, e, sobretudo, no Aristóteles, que vai citar também o Deânima. Bem? Pois bem. Então, parte da apresentação, daqui para frente, eu tirei exatamente desse texto do professor Jacob Hans. E, inclusive, o que eu fiz? Eu recortei aqui o resumo do texto, e eu vou ler esse resumo com vocês. Vou ler esse resumo aqui com vocês. Vamos lá. Deixa eu desaparecer. Então, vamos lá. O capítulo 5 do livro 3, Deânima, de Aristóteles, Aristóteles distingue entre o Lus Poeticos, chamado pelos latinos, Intelectus Agens, ou Intelecto Agente, e Lus Poeticos, chamado pelos latinos, Intelectus Passivos, ou seja, Intelectus Possibis, Intelecto Possível. Intelecto Possível por quê? Porque ele tem a possibilidade de ser qualquer coisa. Ele pode ser qualquer coisa, o Intelecto Possível. Por quê? Porque ele pode ser... Pode ser não. Ele é influenciado pelo Intelecto Agente. E, em função da ação do Intelecto Agente sobre o Intelecto Possível, o Intelecto Possível pode ser qualquer coisa. Então, continuamos a leitura. Termos técnicos e filosóficos mais comuns. O capítulo 5 do Deânima é de grande importância não só para a filosofia antiga e para as obras de Aristóteles, como os comentários de Teofrasto, de Alexandre de Afrodíseas, de Simplício e Temístius, entre outros, mas também para a filosofia do mundo árabe e da Europa Latina. Sabe-se que Aristóteles não escreveu um tratado sobre o Intelecto, embora possam ser encontradas várias observações acerca do Intelecto em suas obras. Os tratados do Intelecto começam com Alquinte, Alfarrabe, Avicena e, sobretudo, Averroes, e se refletem no sentido crítico e afirmativo nos debates dos tratados latinos. Por exemplo, os tratados de Alberto Magno e de Tomás de Aquino. Nós vimos que cada um deles escreveu um tratado sobre a unidade do Intelecto. E de Sigério, ou Sigér de Brabante, que era o averroísta mais radical da época. Entre outros, este artigo apresenta observações preliminares e preparatórias ao projeto de tradução bilingue, latino-potuguês, dos tratados medievais sobre o Intelecto, Teorias do Intelecto na Idade Média, que está em desenvolvimento no Centro Internacional de Estudos Medievais da Universidade Federal de Uberlândia. Então, aqui eu só estou divulgando esse artigo, que eu julgo muito interessante que vocês leiam para aprofundar o assunto, caso vocês se interessem por essa questão, que é uma questão muito discutida nessa época do século XIII, por todos esses autores. desse artigo, eu retiro estas expressões a respeito do Nus Poeticos, do Nus Pateticos. Então, vamos ver aqui. Ele coloca a expressão aqui em grego, o próprio professor Jacob, no seu artigo. Então, vamos ver aqui. Roristos, em latim, separabilis, separado da matéria. Então, a palavra Roristos vem daquela palavra hora, que nós vimos lá no começo da história da filosofia antiga, que é a palavra que vai dar origem à matéria organizada pelo Demiúdo. Depois, Apatés. Então, Patés é aquela expressão que vai dar origem a afeto, afetado. Então, o Apatés é o que não é afetado. Aqui, non mistos, passion et vacate. Aqui, numa única palavra em português, impassível, aquilo que não é afetado. Então, é uma outra característica do Nus Poeticos. depois, Amigués. É o que não misto, não é misturado, não é amigo da matéria. A saber que é puro, o Amigués é aquilo que é puro. Teusia on energeia, a substância é a sua ato, estando sempre em ato por natureza. O intelecto, a gente, o Nus Poeticos, está sempre em ato, ele não é potência, ele sempre é ato. depois, o Atanaton, cai a Idion. O que é Atanato? Thanos, Thanatos, é a morte. O Atanato, é porque não morre, é o imortal. Então, seria aqui, o sinônimo de eterno. Então, essas características, são características do Nus Poeticos, do Intelectus Agente. Deputado do Nus Poeticos, que é aquele que se torna... Depois dessa expressão toda aqui em grego, eu não vou ler, eu vou ler direto para a expressão em português. Aquilo que age é sempre mais nobre do que aquilo que sofre. Então, o agente é sempre mais nobre que o paciente. O médico é mais nobre que o paciente. Certo? O agente é mais nobre que o paciente. O agente, o que age é mais nobre do que aquele que sofre. E o princípio, mais nobre do que a matéria. Então, são características do Intelecto Agente, do Nus Poeticos. E o Nus Poeticos vai ser o contrário do Nus Poeticos. Então, o Intelecto, ou seja, a anima racionalis, aqui no ser humano, é o único caso de uma forma que é de si mesma imaterial. A saber, separado da matéria. Por quê? Porque vem de fora. Pois, como uma força intelectiva, ela não pode ser um ato atual de um órgão corporal. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora o texto do próprio Aristóteles. Deixa eu só pegar a situação certinho aqui. Então, da geração dos animais, é, da geração dos animais, livro 2. Então, vamos lá. Aqui agora, já estou com ele aqui aberto. Deixa eu só localizar. Ele estava aberto, mas o problema é que deu uma tela azul e bagunçou, fechou tudo que eu tinha aberto. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Está aqui. Então, vou colocar aqui para vocês. Aqui está em francês. Está em francês e grego. mas é uma tradição, é uma tradução bilingue da coleção Belletre. O texto que interessa para nós está aqui. Em realidade, em realidade, não é possível que todas as faculdades da alma existam antecipadamente. E aqui vem a prova. Para todos os princípios dos quais a ação é corporal, é claro que não saberia existir, que não existiria sem um corpo. Tudo aquilo que é corporal não existiria sem um corpo. para de marche, para example, são piede. não haveria a marcha, a caminhada, por exemplo, sem os pés. Não teria marcha, não teria caminhada, não teria capacidade de andar sem os pés. Então, precisamos dos pés antecipadamente para podermos andar. É isso que ele está dizendo aqui. Vou repetir. Em realidade, não seria possível que todas as faculdades da alma existissem antecipadamente. Agora ele coloca um exemplo que não é da alma propriamente falando. Mas é uma metáfora. Então, ele faz uma comparação. Nós não poderíamos andar se não existissem os pés. Então, padermache, são piede. Por consequência, é igualmente impossível que as faculdades sejam introduzidas de fora. De fora. Depois ele vai contradizer isso aqui. Pois, não poderiam nem ser, nem se introduzir por elas mesmas, já que elas são inseparáveis do corpo. Ou seja, a nossa capacidade de nos nutrir, de nos reproduzir, nada disso poderia vir de fora do corpo. Elas são inseparáveis do corpo. Nem penetrar por um intermediário de um outro corpo. Com efeito, o esperma é um resíduo da nutrição em vias de elaboração. O esperma é algo em potência que depois vai se atualizar em um outro ser vivo. Aí vem a diversativa dele. Contudo, entretanto, todavia, apesar disso, reste donque. Agora vem a frase em grego, a expressão em grego, o texto em grego, o intelecto, o único intelecto que vem de fora, aquele intelecto, só ele vêm de deor, o único intelecto que vem de fora, e que ele seja divino. Então, resta, portanto, o intelecto, o único intelecto, resta, portanto, que o intelecto apenas venha de fora. Resta, portanto, ele diz, que apenas o intelecto, só o intelecto vem de fora, ou seja, não vem das próprias atribuições corporais, e que apenas ele seja divino, pois uma atividade corporal não tem nada de comum com a atividade do próprio intelecto. Então, qual que é a sacada de Aristóteles? Como que ele está chegando aqui? Ele não tem uma explicação material, aqui, e esse trecho em grego está aqui, no monol tiratém, então, vem de fora, esse tiratém aqui, tá? Então, a citação aqui é, essa citação, esse trecho, esse trecho é o livro 2, capítulo 3, 736b do Perizóion Genesios, sobre a geração dos animais. Pois bem, então, voltamos lá para o nosso PowerPoint. Então, por que Aristóteles julga que tudo isso vem de fora? Por quê? Porque ele percebe no ser humano que nós temos essa capacidade de reflexão, que eu chamo aqui no nosso curso de filosofia da memória, de história e filosofia da mente, de recursividade. Mas é a mesma coisa, reflexividade, recursividade, essa nossa capacidade da mente desdobrar-se sobre si mesma, que é apenas, é apenas uma prerrogativa da memória. Só isso. A memória consegue saber de si mesma. Quem sabe de si mesma não é a consciência, é a memória. Então, a consciência é esse desdobrar-se da memória sobre si mesmo. E aí nós conseguimos explicar algo que é absolutamente, sempre foi absolutamente misterioso de uma forma muito simples. Mas Aristóteles não tem isso. Dois mil e tantos anos atrás. Certo? Aristóteles não consegue perceber, Aristóteles consegue perceber que nós somos capazes de ser reflexivos, mas ele não consegue explicar isso biologicamente. Certo? Então, à medida que ele percebe que essa capacidade de reflexividade, que essa capacidade de recursividade é o que há de mais superior no ser humano, porque é o que nos daria, em seus termos, a consciência e a autoconsciência, ele faz disso uma atribuição do divino. E não só, ele diz que o absoluto é pura reflexividade, porque o absoluto é o quê? É pensamento de pensamento. Aqui, quer ver? Aqui, adiantei várias telas, tá? Ele diz que o absoluto é noesis, noésios, pensamento de pensamento. Ele vai falar que o primeiro motor imóvel é uma substância, é Deus e é a inteligência. Pensa o quê? Pensa o que há de mais sublime, e o que há de mais sublime para ser pensado é ele mesmo. Então, ele percebe que essa nossa reflexividade é algo tão peculiar, tão peculiar, que só pode ser um atributo divino. Ele consegue entender que o processo de nutrição é compartilhado com os animais. e por isso que ele inclui o aspecto da nutrição na alma vegetativa. Os vegetais se nutrem também, os animais se nutrem. Ele percebe que a percepção, que aquilo que é próprio do aspecto sensitivo está presente nos animais, mas não está presente nos vegetais, para ele. Então, quem tem alma vegetativa tem alma vegetativa. quem tem alma sensitiva, para ter alma sensitiva, tem que ter alma sensitiva e alma vegetativa. E quem tem alma racional, que é só o ser humano, para ter alma racional, tem que ter alma sensitiva e vegetativa. Certo? Então, vários aspectos da vida humana, ele consegue explicar biologicamente no seu viés sensitivo e no seu viés vegetativo. Mas, a reflexividade não. A reflexividade ele não percebe que a memória é reflexiva. Ele não percebe isso. Então, ele faz, ele resolve isso atribuindo a esse aspecto da reflexividade humana um aspecto divino. E o ser por excelência vai ser pura reflexividade, pura recursividade. O deus de Aristóteles é pensamento de pensamento. Ele existe como pura reflexividade de si mesmo. Percebem? Então, e aqui como ele diz, nessa tela que nós já olhamos, é uma força intelectiva que não pode ser um ato de um órgão corporal. Ele não consegue imaginar como isso pode ser oriundo de algo material. E essa ideia da recursividade, ela atravessa toda a nossa vida. Vou usar uma imagem bem bizarra. Quando eu estou cortando a unha, me pando e dando o pé, eu estou sendo recursivo, eu estou agindo sobre mim mesmo. Quando eu tomo meu banho, eu estou sendo recursivo, eu estou agindo sobre mim mesmo. Quando eu lavo a cabeça, eu estou agindo sobre mim mesmo. então, eu posso fazer um curativo em mim. Eu estou sendo recursivo. E isso me dá vantagens evolutivas tremendas. Só que nós elevamos esse grau de recursividade à enésima potência. Por quê? Porque nós criamos instituições que são recursivas. Nós criamos um hospital que é recursivo. Nós criamos a democracia que é recursiva. Nós elevamos esse cuidado conosco mesmo à enésima potência. e o mais fantástico é que no nível do DNA, o DNA é recursivo. Ele é autorreparador. Quando as células de DNA se duplicam, há um processo de autorreparação do próprio DNA. Então, o DNA tem informação para... No próprio DNA tem informação que faz com que ele haja sobre si mesmo. Olha o que faz a luta. Então, isso está digamos, nas nossas entranhas. Essa recursividade está nas nossas entranhas. e a percepção de Aristóteles de que essa reflexividade é a cereja do bolo, algo de absolutamente sublime e elevado e misterioso, é uma percepção bastante perspicaz. Ele é bastante... É admirável que ele tenha percebido isso. Mas ele não tinha condição de explicar isso nos termos que nós podemos explicar hoje. portanto, ele recorre a uma explicação de natureza divina, na natureza transcendental. Então, não pode ser forma do corpo, tá? A ideia não pode ser forma do corpo porque, nesse caso, não poderia estar disponível para as formas inteligíveis de caráter universal. Então, o intelecto, o intelecto aqui não pode ser forma do corpo porque, nesse caso, não poderia estar disponível para as formas inteligíveis de caráter universal. Se fosse individual, não alcançaria o universal. Então, aqui, ele está fazendo a defesa, aqui é o Averroes fazendo a defesa da unidade do intelecto, da unicidade do intelecto. Portanto, o intelecto é único para toda a humanidade e não misturado com a matéria. Então, é aqui que, de fato, Tomás de Aquino não vai concordar com isso, Alberto Magno não vai concordar com isso, os religiosos muçulmanos não vão concordar com isso e não há quem concorde com isso hoje. Mas isso gerou um burburinho, isso gerou muitas discussões, porque Averroes era respeitado e, consequentemente, a tese dele, pela sua autoridade e tudo mais, poderia influenciar outros autores. Mas nós vamos ver, nós vamos problematizar a autoria, a autoria dessa ideia da unicidade do intelecto em Averroes. Pois bem, então aqui eu já li essa tela, que está escrito o zianoeses, a substância pensante, a substância que pensa. Por quê? Para Aristóteles, o primeiro princípio é uma substância, mas é uma substância que é compreendida como Deus, que é compreendida como inteligência, que é compreendida como pensamento de pensamento. Substância que pensa, o zianoeses, e noeses, noeses, pensamento de pensamento. em grego. Então, esse intelecto, agente, ele é a identidade do pensar, ele é autoidentidade e autopresença. Então, todos, podemos dizer que essas três frases aqui, a identidade do pensar, a autoidentidade e a autopresença, não é nada mais, nada menos, do que a própria reflexividade em si mesma. É a essência da ideia de reflexividade, que é, portanto, prerrogativa apenas da química divina e que, portanto, para Aristóteles tem que vir de fora. Aristóteles não enxerga esse meu gesto de coçar a minha cabeça, de fazer um curativo em mim mesmo, de cortar minhas unhas, de me limpar, de fazer a barba, como recursividade, como reflexividade. Mas é assim. É assim em várias camadas do nosso ser. Então, esse intelecto agente, ele tem essa prerrogativa da identidade do intelecto com aquilo que é inteligido, ou seja, do cognoscente com o conhecido, ou seja, o que o cognoscente faz é conhecer-se a si mesmo enquanto conhece. É a reflexividade na sua mais pura essência. Então, agora, nós estávamos falando dos atributos do Nus Poeticos. Aqui são os atributos do Nus Poeticos. Agora, nós vamos para os atributos do Nus Pateticos, que são os atributos contrários ao Poeticos. É aquele, como eu já disse, que pode se tornar tudo. O intelecto possível adquire as formas inteligíveis pela ação do intelecto agente. Inicialmente, ele é vazio. Aqui vem aquela ideia de tabula rasa. Inicialmente, ele é vazio, porque ele vai sofrer a ação do intelecto agente. E o intelecto separado. Então, aqui é a Veróis. O intelecto separado. As ideias, as ideias são pensamentos de um intelecto. As ideias são pensamentos de um intelecto. As ideias não estão mais separadas lá no Hiperudânio. E nem estão na cabeça do primeiro Deus. Mas estão nessa inteligência que faz a interface conosco. Dentro daquela escala, daquela hierarquia de inteligências, as ideias estariam na mente, falar na mente dessa inteligência é quase que um plonasmo, mas as ideias estariam, habitariam essa inteligência agente, que é essa inteligência que faz a interface com o mundo terrestre. então, elas não estão separadas como queria Platão, lá no mundo das ideias. Elas habitam a mente de uma inteligência divina, mas essa mente que, nesse grau de hierarquia, está mais aqui embaixo. Está dentro do mundo supralunar, dentro do mundo divino, mas está mais embaixo, mais próxima de nós. As ideias estão no último dos intelectos que faz fronteira com o mundo sensível. Alphahabi, Avicenna e Averrois. Os nossos conceitos, deixa eu ver onde que eu estou aqui para conseguir modular o tempo. É, vai dar. Os nossos conceitos das coisas naturais advêm a nossa alma, a nossa alma intelectiva, a partir de certas formas separadas enquanto ideias do intelecto agente. A alma racional recebe as espécies inteligíveis do intelecto agente. o intelecto agente age sobre o intelecto separado. Sobre esse intelecto possível que para Averrois, quando eu falo para Averrois, sinto até um tiro na espinha, mas vocês vão entender por quê, porque a impressão que eu tenho é que eu estou ensinando errado para vocês, porque eu vou ter que desdizer algo muito importante daqui para frente. Perdão. Lá no fim, eu vou ter que desdizer algumas coisas que eu estou dizendo. Então, quando eu falo para Averrois, para Averrois, para Averrois, é porque talvez não tenha sido Averrois que tenha criado essa doutrina da unicidade do intelecto. Mas é assim que vocês vão encontrar na grande maioria dos autores ou pelo menos na grande manualística. O intelecto possível, portanto, é único para todos os homens. E vamos ter, portanto, esses dois grandes autores, o Dr. Universalis, o Dr. Universal, que é Santo Alberto Magno, e o Dr. Angélico, que é Santo Mais de Aquino. Os dois vão elaborar o seu tratado sobre a unidade do intelecto. No caso do Santo Alberto Magno, de Unitate Intellectus, traduzido como tratado sobre a unidade do intelecto. No caso do Tomás de Aquino, a unidade do intelecto contra os Averroistas. E aqui tem uma sutileza que eu já apontei para vocês. É contra os Averroistas e não contra Averrois. Então, esse AM aqui é Alberto Magno. Alberto Magno quer defender a ideia da imortalidade da alma. Então, esse tratado esse tratado de Alberto Magno, nós vamos ver lá em Alberto Magno, depois nós vamos falar sobre Alberto Magno bastante também, Alberto Magno está mais preocupado em combater a ideia da unidade do intelecto para que? Para salvar a ideia de imortalidade da alma. É esse que é o escopo de Alberto Magno. Ele está tão preocupado com a ideia de Averrois. Aliás, Alberto Magno ele é muito aberto, ele é um dos gênios da época, de uma relevância absurda, mas ele ficou um pouco obscurecido, ficou um pouco na sombra do seu grande aluno, que foi Tomás de Aquino. Mas, então, ele vem tratar da questão da unidade do intelecto justamente para tentar recuperar, para tentar salvar a ideia da imortalidade da alma. Diferentemente de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino não está interessado aqui em salvar a imortalidade da alma. Ele vai tratar da imortalidade da alma, para Tomás de Aquino a alma é imortal, mas o que ele quer fazer aqui é exatamente isso. Tomás de Aquino quer corrigir a ideia de Cígero de Brabante, desse Averroista. Então, é algo mais doutrinal, algo mais técnico mesmo. Ele está discutindo, falando, olha, aqui essa ideia está errada por causa disso, disso e disso. Então, aqui vem um texto pequeno de Santo Tomás. Ele diz, é estranho a fé. É estranho a fé. Ou seja, não combina, não orna com a fé cristã que as formas das coisas subsistam por si sem matéria. fora das coisas, como certas substâncias criadoras. Por quê? Porque em alguns dos autores pelos quais nós passamos, as ideias tinham uma prerrogativa de serem criadoras. Então, aqui ele quer preservar o poder criativo único e exclusivamente à pessoa de Deus. Então, só Deus é criador. Então, não existe isso de outras ideias possam também ser criadoras e concorrer com essa capacidade que é exclusiva do próprio Deus. Bom, então, aqui a gente termina essa parte da unicidade do intelecto e vai para a parte mais breve e final da mortalidade da alma, que é uma decorrência da questão da unicidade do intelecto. A negação da imortalidade da alma é consequência da teoria sobre a unicidade do intelecto. Por quê? Porque o intelecto agente, aquela instância superior a nós, mas que é a mais inferior de todas, essa interface, essa inteligência que é a mais inferior, mas está ainda no mundo supra-lunar, no mundo celeste, ela sim é imortal, ela é divina, ela é imaterial. Mas o intelecto possível e a alma racional do ser humano não tem as mesmas prerrogativas do intelecto agente. Estão no mundo sublunar e, portanto, se estão no mundo sublunar, elas são corruptíveis. Corruptíveis. Então, como se aqui Averroes prescindisse exatamente daquele trechinho que nós lemos de Aristóteles lá no francês e no grego, que a alma racional vem de fora. Porque é só isso que poderia ser eterno. É só isso que poderia ser divinizado. Certo? Então, aqui Averroes prescinte disso. Por quê? Porque, na verdade, o que conhece é esse intelecto possível compartilhado com todos. com todos os seres humanos. Então, a alma racional seria a única parte da alma que poderia ser considerada incorruptível e mortal. Essa seria a parte eternizável. Mas Averroes tira da alma racional os atributos que implicariam a sua imortalidade. E, obviamente, isso não vai combinar com a doutrina cristã e não vai combinar com a doutrina islâmica. depois da morte não resta das almas humanas senão a substância do intelecto agente da qual o ser humano não participa. Então, o ser humano morre e a única coisa que pode continuar existindo é o intelecto agente que não faz parte da constituição do ser humano. E, assim, suprimem-se as recompensas e os castigos. Por quê? Porque o homem morreu, com ele desapareceu tudo. Suprime a diversidade de intelecto dos homens. Então, aqui perde-se a ideia de um juízo final, perde-se a ideia de um julgamento final, perde-se a ideia de que exista um mundo além, um mundo divino, com o qual nós devamos nos preocupar, porque é lá que a nossa alma vai viver depois da morte. Então, não tem essa preocupação, não devemos ter essa preocupação. Bom, e aí vem o primeiro trecho, logo no comecinho do livro de Tomás de Aquino. Assim como todos os homens desejam naturalmente conhecer a verdade, isso aqui é quase uma espécie de cópia da primeira frase da Metafísica da Histórica. Também é inerente aos homens o desejo natural de evitar os erros e de refutá-los quando tiverem essa capacidade. Ou seja, assim como a gente quer conhecer, a gente também quer refutar os erros, as bobagens que são ditas por aí. Olha, dentre outros erros, o mais aberrante o mais aberrante parece ser o erro através do qual se erra a respeito do intelecto. Ou seja, aqui ele está indo, confrontando diretamente a ideia do intelecto possível do Averroes. Pelo qual somos capacitados por nascença a afastar os erros conhecer a verdade. E aqui vem o trecho onde ele indica o erro. De fato, já há algum tempo, impregnou-se em muitos um erro a respeito do intelecto, originado do que disse Averroes. Originado do que disse Averroes. Que se esforça por asseverar que o intelecto que Aristóteles chama de possível e ele próprio com o nome inadequado material, ou seja, intelecto material, é certa substância separada do corpo de acordo com o ser e nem se une a este de modo nenhum como forma. Mais ainda, que este intelecto possível é um só para todos os homens. na tradução francesa isso aqui está um pouco diferente, na tradução espanhol está idêntico isso aqui, na tradução francesa está um pouco distinto, parece até que há um plurinho na tradução. A gente não vai entrar por aqui porque a gente vai entrar num nível de profundidade e de discussão do texto que não cabe aqui, mas isso fica apontado. Contra o que já escrevemos muito anteriormente contra o que já escrevemos muito anteriormente. Mas, como a petulância dos que estão errados não cessa de resistir à verdade, o que propomos como nossa intenção é escrever de novo contra o mesmo erro de algo contra o mesmo erro algo pelo que o citado o erro seja manifestamente refutado. Então, ah, não acredito que eu estou lendo em cima do texto. Hein, Rubens, hein? Vou ler de novo com vocês. Tá? Vamos lá. De fato, já há algum tempo impregnou-se em muitos um erro a respeito do intelecto, originado do que disse a Verhoes, que se esforça por asseverar que o intelecto que Aristóteles chama de possível e ele próprio com o nome inadequado de material é certa substância separada do corpo de acordo com o ser e nem se une a este de modo nenhum como forma. Mais ainda, então aqui é o núcleo do erro, que esse intelecto possível é um só para todos os homens. Então, é aqui que tem uma divergência na tradução francesa e esse texto aqui está idêntico à tradução espanhola. Contra o que já escrevemos muito anteriormente, mas com a capitulância dos que estão errados não cessa de resistir à verdade, o que propomos como nossa intenção é escrever de novo contra o mesmo erro, algo que, pelo que o citado erro seja manifestamente refutado. refutado. Bom, agora, bem no finzinho é a hora que eu vou pegar um pedaço de pau e bater na caixa de marimbondo e fugir. Por quê? Que covardia é essa, Rubens? Então, vamos lá. Nesse livro aqui, só um instante, esse aqui, esse aqui, esse aqui, que está aí na capa para vocês, está aí ilustrado, nesse texto aqui, na página, entre a página 223 e 228, nós temos uma consideração. Eu vou ler aqui na página 224, tá? Então, ele começa, o Deunitate Intellectus, ele começa na página 223, tá? Na frente oposta dos conservadores, Tomás devia igualmente combater o que outrora se convencionar a chamar a verroísmo. Aí segue, aí na página 224 tem esse trecho. Somente em 1250, de forma vaga, inicialmente em Alberto Magno, depois em 1252, de forma mais precisa em Roberto, que o Artibay, a verroís será acusado de ter dito haver uma só alma para todos os homens. Então, é só em 1250 e depois em 1252 que a verroís é acusado de haver uma só alma. Uma só alma para todos os homens. No entanto, agora, agora que o negócio pega. No entanto, é São Boaventura, o franciscano, que em seu comentário ao livro 2 das sentenças, formulará de maneira definitiva o erro a verroísta. Existe uma só alma intelectual para todos os homens. E isso não apenas quanto ao intelecto agente, mas também quanto ao intelecto possível. E agora vem falar. Como diz Gauthier, sem muitos rodeios, tudo leva a crer que o haverroísmo latino é invenção dos teólogos. Admite-se hoje cada vez mais que a verroís não era haverroísta. Essa leitura tendenciosa difundiu-se rapidamente e Tomás, preparado por seu mestre Alberto, retomou-a de boa-aventura e denunciou-a em seu próprio comentário das sentenças. Se pensarmos que Ciger de Brabante encontrou essa tese em Santo Tomás, do qual é leitor assido, e não em Averrois, notaremos que o paradoxo é considerável. Essa heresia que não existia antes que os teólogos a denunciassem, existe na oravante graças a eles. Então, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Que essa heresia, que essa doutrina do intelecto único não é de Averrois. Teria sido uma má interpretação de São Boaventura, certo? Hoje, se nós tivéssemos um pouco de maldade no coração, nós diríamos que teria sido uma espécie de fake news. Percebem? Então, Averrois será acusado de ter dito haver uma só alma para todos os homens. É o que eu disse lá, tirei isso do livro. No entanto, é São Boaventura que em seu comentário ao livro 2 das sentenças formulará de forma definitiva o erro verruista. Existe uma só alma intelectual para todos os homens e isso não apenas quanto ao intelecto agente, mas também quanto ao intelecto possível. Então, depois de nós termos atribuído tudo isso que nós dissemos a Averrois, há essa suspeita de que talvez Averrois não tenha elaborado essa ideia da unicidade do intelecto. Talvez a ideia da unicidade do intelecto seja uma interpretação errônea ou maldosa para afastar o Averroísmo e o Aristotelismo do universo filosófico da época. Então, seria uma espécie de crítica aqui de São Boaventura a Averrois, mas uma crítica infundada. A crítica permanece, a crítica permanece, esses outros autores tomam como se de fato Averrois tivesse dito isso e fica assim. E fica assim. Passamos a acreditar que Averrois teria de fato criado a doutrina do monopsiquismo ou a teoria da unicidade do intelecto. Então, tudo leva a crer que o Averroísmo latino é a intenção dos teólogos. Averrois não era Averroista. Aí fica estranho isso, né? Essa heresia que não existia antes que os teólogos a denunciassem existe do Aravante graças a eles. Bom, então, aqui é um probleminha que você vai aprofundar no seu mestrado, no seu doutorado, vai procurar em artigos mais aprofundados, tá bom? Mas eu gosto de deixar essas linhas para que depois você possa puxá-las e quem sabe aprofundar o assunto. ok? Dei para vocês aqui, indiquei para vocês um artigo que está disponível na internet, do professor Jacob Hans, que é um professor da Federal de Belândia que já está falecido, depois que eu encontrei o artigo, gostei, fui pesquisar e descobri que ele já está morto, morreu em 2020, não sei se na pandemia, né? Mas, enfim, vocês têm um texto que pode ser aprofundado também. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. e aqui nós encerramos a nossa apresentação dos filósofos árabes, tá? Então, só repetindo aqui, com a Vicena nós temos o fim da filosofia islâmica no Oriente muçulmano e com a Verrois nós temos o fim da filosofia islâmica no Ocidente muçulmano. Mas, a Verrois vai continuar sendo lida no Ocidente até 1600 e tanto e, na verdade, até hoje. Se você encontrar, se você entrar na Amazon, você vai encontrar textos sobre a Verrois, sobre a Vicena, boas traduções, você vai encontrar, enfim, literatura em artigos científicos, né? Em revistas que tratam de filosofia medieval. Então, eles continuam sendo estudados e eles têm a sua importância. Ok? Na nossa próxima aula, nós vamos tratar da ciência árabe. Então, acabamos a filosofia e, gradualmente, nós vamos abandonando esse mundo árabe. vou tratar dessa aula da ciência árabe. Vou usar esse texto aqui. Vou usar esse texto aqui, que também está disponível gratuitamente na internet no site da Fundação Alexandre de Gusmão. Então, vocês podem baixar lá gratuitamente sem problema nenhum com direitos autorais. Tá? Nesse site aqui, nesse site, nós temos muitos livros disponibilizados gratuitamente, gratuitamente, ao site governamental. A FUNAG é uma instituição que está associada ao Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, e ao Instituto Rio Branco, que é a escola de formação do corpo diplomático brasileiro. Então, lá na FUNAG, você tem textos, sobretudo, que tratam de relações internacionais. em geral, os textos digitais estão disponíveis. Se você quiser, você pode comprar os textos físicos. É claro? Então, eu fiz o download desses vários livros desse professor, desse professor aqui, Carlos, 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 professor Carlos Proença, Carlos Augusto de Proença Rosa. O livro dele está muito bom. Então, nós vamos utilizar o texto dele para começar a nossa apresentação sobre a ciência árabe. Eu também vou deixar... Vou deixar não. Isso já está posto para vocês lá no começo da apresentação sobre a filosofia árabe. Uma aula muito boa de um professor, se não me engano, da USP, professor Plínio, um historiador, que viveu durante muito tempo no Oriente Médio. Ele faz uma síntese muito boa sobre... Uma síntese que nos introduz no mundo árabe, vai falar sobre o Corão. Então, espero que vocês tenham assistido essa aula também. Não é uma aula que eu estou dando, é um vídeo que está no YouTube, como ele está muito bem feito. Eu achei por bem... Eu achei por bem... É... Achei por bem liberar... Liberar não, indicar esse vídeo para vocês. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.